Bom, para você que não está entendendo nada, deixa eu te explicar. Depois de saber que o meu amigo estava passando por problemas financeiros, psicológicos, e que a família dele o abandonou, eu não podia fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. E foi por isso que eu decidi dar de presente um apartamento novinho para ele. Por enquanto ele está ficando na minha casa. Mas ele mal sabe que daqui a alguns dias ele vai estar na própria casa. Ô, Bela Dormecida. Princesa. Boa tarde, cara. O que é isso? E esses sonhos são 7h30 da noite agora? Nossa, mano. Ficou mal. O que foi? Eu tomei um remédio para dormir e eu capotei aqui, mano. Ficou mal. Você está dormindo à tarde, cara? Nossa, eu estava cansado, mano. Eu não dormi direito essa noite na rua. Entendi. Você me falou que você tinha algumas coisas para fazer e que você se oferecia para trabalhar aqui em casa durante esse tempo que você passasse aqui. Eu encontrei algumas coisas que você poderia fazer. Bora, mano. Nossa, tá. Tava uma delícia aqui dormir no ar. Você pode ter Wi-Fi e não ter que usar meus dados. Está ótimo. É uma delícia. Então, toma um banho. Você arruma, sei lá... Com um dente. Eu estou com um banho. E eu te espero lá embaixo, ok? Ok. Tem bastante coisa para fazer. Mano, o cara dormindo em plenas 7h30 da tarde. Ele vai entender. Boa, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, olha... Está acontecendo uma situação complicada na vida do Esquilo. Esquilo é um amigo meu recente. Eu acho que há um ano que a gente é amigo. Mas ele é um cara muito bom. É um cara muito bom. E ele está passando por uma fase difícil. Sabe? Oi, mãe. João. O que foi? Que bom que você está aqui, João. Eu vou conversar com você. O que foi? João, eu estou muito preocupado com o Esquilo. Por quê? Senta aí. Você quer um café? Ah... Eu aceito. Eu tomo um pouquinho. Fala. João. Eu escutei esse menino gritando hoje de manhã. Aí eu fiquei preocupada. Fui lá no quarto dele para saber o que estava acontecendo. João, ele estava sonhando. Sonhando, não. Era um pesadelo. Coitado do menino. Ele gritava assim. Mãe, pai, não me abandone. Sabe? Desesperado, João. Eu estou desesperada. Pois é, mãe. Estou muito preocupada com ele. Ele chorava sonhando, João. Sério? Mas é que então... Além de ele estar passando por um problema financeiro, que ele está com uma dívida no banco. E agora... A família dele não quer ele. Você tem noção do que é uma família não te aceitar? A família não quer ele. A mãe dele não quer ele. Eu não sei porquê. Ele disse que a mãe dele não quer nem ver ele pintado. Que tipo de mãe faz isso, mãe? Meu Deus do céu. Você já tentou falar com ela? Você já conversou com ela, João? Não. Pois é. Mas não seria bom ligar para ela para saber o que está acontecendo com esse menino. João, ele estava chorando, sonhando, desesperando. Hum... Bom... Vamos fazer isso agora? Ok. Vamos. Olha, gente. É muito difícil uma mãe não aceitar um filho de volta. É só se realmente ele tiver feito algum... Alguma coisa está errada, né, João? Porque uma mãe não quer um filho dentro de casa. E se a mãe... Isso... Isso é estranho, né? Uma mãe não quer um filho em casa? Então... E se o esquilo estiver mentindo? E se ele aprontou com ela? Ai, meu Deus do céu. Alô? Alô? Oi, tudo bem? É a mãe do Marcos? Sim. É a mãe do Marcos. Quem está falando? É... É o João. João Caetano. Amigo dele. Ô, João. Aconteceu alguma coisa? Ah... Que tipo de coisa? Ah, não sei. Então... É que... Marcos, uma mente só liga. Só parecem coisas... Complicadas. Como que é o seu nome? Angelina. Oi, Angelina. É a mãe do João. Tudo bem? Tudo jóia. Viu, Angelina? A gente queria saber, assim... O que aconteceu de verdade? A gente queria ouvir de você, né? Ah... É porque assim... A gente não entende por que uma mãe não aceita um filho em casa de novo. O esquilo estava... Ele estava sonhando agora. Falando... Mãe, pai, não me deixem. É, não é que eu não aceito ele em casa de volta. É que depois de muitas coisas que eu já fiz por ele, apoio, apoio financeiro, psicológico, ajuda com tudo. Ele continuou só me enrolando, me enganando. Mandava dinheiro pra ele pra ajudar ele na despesa. Quando vinha apareceu mais alguma outra coisa que ele deixou de pagar. Não vem visitar a gente. Anda bebendo, aprontando. Então assim, da nossa parte, o que a gente sempre pôde fazer por ele, a gente fez. Então hoje ele tem vergonha. Aí nisso ele fica falando que é a gente que não aceita ele, entendeu? Só que ele tem vergonha dos erros que ele faz. Nossa, eu não... Eu não imaginava. É difícil. Vocês devem estar passando por um momento difícil também, né? Porque não ter o filho junto é complicado, né? Sim, sim. A gente mora distante, mora em outra cidade. Ele não vem visitar a gente. A gente comenta de ir aí pra visitar ele, que sempre tem uma desculpa. Tá em reunião, tá gravando, tá sempre ocupado. Então assim, até algumas coisas que é notícias boas nossas que a gente tenta falar com ele, e ele não atende. Por quê? Porque está com vergonha. Porque sabe que fez muitas coisas erradas. E claro, eu como mãe fico chateada, né? Fico triste. Não, a gente entende, a gente entende. Mas você acha que se ele se arrependesse e pedisse perdão, você aceitaria ele de volta? Olha, João. Ele tem que provar muito para mim que ele mudou. Então assim, hoje, se você falar para mim que tudo é isso, que ele está chorando, que ele está sonhando, eu não consigo acreditar. Então, por enquanto, eu estou muito magoada. Ok. Eu entendo, Juliana. Tudo bem. Eu entendo. A gente entende você. Eu acredito que você está tentando ajudar ele a crescer, né? Eu vou falar com ele, ok? Sim. Então, ok. Se precisar, você pode ligar. Mas agora eu vou ter que desligar porque eu tenho que ir ao horário de serviço. Eu tenho que atender. Ok. Tudo bem. Sem problema. Tchau. Nossa, gente. Pelo jeito, eu disse que ela aprontou alguma coisa. Eu preciso de desculpa. Bom, galera. Agora eu vou falar para vocês sobre a Blaze, que é a patrocinadora desse vídeo aqui. A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de jogos para 18 anos, onde você joga valendo dinheiro de verdade. O que deixa as coisas bem mais emocionantes, ok? Mas a Blaze é somente para a maior de 18 anos e também para aquela pessoa que tem responsabilidade na hora de jogar. E também para aquela pessoa que coloca aquela grana que está sobrando, ok, gente? A Blaze não é uma plataforma de investimento nem de renda extra. É somente uma plataforma de jogos onde nesses jogos você pode ganhar dinheiro, cara. E o que torna o jogo muito mais legal. Já pensou você pegar uma grana que está sobrando aí e colocasse 20 reais na Blaze e conseguisse 500, 1000, 2000? É claro que você está achando de perder também. Mas como vai ser uma grana que está sobrando, não tem problema. Agora imagina se você ganhar. A coisa é boa demais. Então se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu entraria na Blaze agora para se divertir e na hora de jogar na Blaze. Eu utilizaria o meu código que está aparecendo aqui na tela porque quando você utiliza o meu código você recebe um bônus de boas-vindas da Blaze. Eles vão dobrar o seu depósito até 1000 reais e você pode ganhar até 40 rodadas durante 100 jogos originais da Blaze. Então não perde tempo, gente. Entra lá e utiliza o meu código. Bom, gente. Estamos aqui na Blaze. Estamos com 500 reais. Vamos jogar o Fortuna Double que é basicamente um jogo antigo da Blaze. Mas ele tem uma diferença. Se caiu o amarelo é até 250 vezes o multiplicador, ok, gente? É coisa boa demais, tá? Gente, lembrando para vocês que a Blaze é uma plataforma de jogos e entretenimento, tá? E você tem que jogar com responsabilidade, meu parceiro. Não esquece dessa parte que é muito importante. Se você tem algum problema com vício em jogos ou você não tem condição, a Blaze não é para você, tá bom? Então vamos lá, gente? Eu coloquei aqui 200 no azul, tá? Vamos ver se vai cair o azul. Bom, caiu o azul. Maravilha. Então se a gente tiver 500, a gente agora tem 700 reais. Espera atualizar esse saldo lá em cima. 3, entendeu? Bora. Vamos lá? Bom, gente. Agora é o seguinte. Vamos jogar o Miners, cara. O Miners, basicamente, é um campo minado, né? Onde você tem que achar os diamantes e não pode clicar na bombinha. Se você clicar na bombinha, você perde tudo. E não tem estratégia esse jogo aqui, não, cara. Eu gosto de fazer desenhos, tá ligado? Vocês já perceberam que a minha vaga é fazer uns desenhos? Mas... Não tem. É sorte. É um jogo extremamente de sorte. E não tem como saber. É isso. Tá bom. Olha isso, gente. A gente começou com 500 e foi para 1518. Eu vou parar. Eu vou sacar já a minha graninha porque eu tenho a responsabilidade. Eu posso perder tudo. É melhor sacar já, né? Bom, se você também quer jogar na Blaze, para depositar seu dinheiro é muito fácil, é só clicar no botão de Depositar. Vai ter vários métodos de depósito. Mas o Pix é mais recomendado porque cai na hora. O valor mínimo de depósito na Blaze é R$1,00. Lembrando que para jogar na Blaze tem que ser maior de 18 anos. E tem que jogar com responsabilidade. Porque a Blaze é uma pauta de jogos e entretenimento. E não é R$2,00. É investimento, tá? Agora, se você tem algum problema com jogos, de vício em jogos, ou não tem condição de jogar Blaze, não é para você. Não esquece que na hora de depositar seu dinheiro, utilize o meu código. Está aparecendo aqui quando você utiliza o meu código. Você recebe um bando de Boas Vindas da Blaze. Então vocês vão dobrar o seu depósito até R$1,00. E você pode ganhar até R$40 rodelas grátis em jogos. É isso aí, gente. Espero que vocês joguem, curtam, se divirtam. E de preferência ganhem. Boa sorte. E aí, está melhor? Está tudo bem? Estou. Está pronto para trabalhar? Vamos. Será que a gente pode conversar um pouco? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. E Lala, tudo bem? Tudo bem. Você ficou sabendo também? Quem não está bem é ele. Eu estou ótima. Está todo mundo sabendo. Você está vendo? As notícias rodam. E... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu até agora não entendi o que aconteceu realmente, ok? Tudo bem. Eu sei que não era para eu ter falado sobre a questão financeira. Mas a parte da família, cara. Me conta. Por que você não ligou para a sua mãe? Para o seu pai? Ou voltou para a sua casa? Alguma coisa assim. Essa família até está sentada de volta. Eu queria ter aliado com meus pais. Só que... Começou uma parte da minha vida que eu não te conto. Não conto para ninguém. Eu não tenho contato com a minha mãe. Não tenho contato com o meu pai. Eu praticamente fui expulso de casa assim que eu fiz 18 anos. E aí agora, tipo... Eu estou aqui tentando a vida, sabe? E assim, eu tento contato com a minha mãe. Falo. Mãe, eu posso te visitar? Vem para cá me ver. Eu preciso de vocês. Se você mora com a sua mãe, mano. Você sabe como que é. Eu quero ter minha família perto, mas eles não querem, entendeu? E eu peço ajuda. Porque, você sabe, João. Eu sou um jovem. Tipo... É complicado. Apesar de eu já fiz faculdade. Mas, tipo... Não tenho uma profissão definida. Então, não tem como eu ter uma casa, sabe? Entendi. Então você está me dizendo que, tipo... Teus pais não te ajudam. Nunca te ajudaram. Nada. Infelizmente, não. Caramba. Mas... Por favor, irmão. Conta para ninguém isso, irmão. Não. Está de boa. Não é uma coisa que eu gosto de ficar falando. Porque... Todo mundo tem pai, mãe. Então... Eu fico com vergonha, sabe? É. Está de boa. Pode ir lá na sala. Eu já te chamo para fazer umas paradas. O esquilo me falar aquilo me deixou em choque. Pelo que parece, a mãe dele tentou ajudar ele várias vezes. Mas ele não soube aproveitar. O problema é que agora eu não sei em quem acreditar. E se o esquilo for vilão? E se eu der um apartamento para uma pessoa que realmente não merece? Eu preciso testar isso antes de ver se ele realmente merece. Então, primeiramente, eu decidi fazer um teste de fidelidade. Deixei R$1.000 parado na porta dele. Assim que ele saísse, ele ia dar de cara. Vamos ver se ele realmente fica com o dinheiro ou devolve. O esquilo tem capacidade de perdoar as pessoas. O perdão é o sentimento mais libertador. Então, eu decidi criar uma situação para ver se ele iria me perdoar. Caramba. Foi o meu. Você derrubou? É. Eu acho que derrubei. É meu, né? É? Tem certeza? Eu acho que está lá na porta do quarto. Eu acho que tem a hora de te acordar que eu derrubei. Chega aí. Deve ser até aqui. Eu não tenho. Eu também não. Aproveitar que você está aqui, mano. Tem alguma coisa para soltar aqui. Deixa eu pegar aqui. Tem. Tem. Eu... Já que você vai ficar um tempo aqui em casa agora... E a gente vai virar uma família, né? Eu preciso... Não. Não, não. Não se preocupe. Fica o tempo que você precisar. É. Eu preciso te falar uma coisa. Eu acho que existem certas coisas que ficam presos em nós. E a gente precisa jogar para fora para tirar o peso da consciência. O peso... Irmão... Antes de a gente ser amigo, eu... Eu falava muito mal de você para as pessoas. Você nem conhecia esse nome. Não. Eu tinha um amigo meu que não gostava de você. Ele fez em minha cabeça, entendeu? E eu falava mal de você para todo mundo. Para todo mundo mesmo. Me perdoa, velho. Eu estou muito arrependido. Você não quer saber disso. Eu nem precisava te falar, entendeu? Mas... Mas eu precisava. Deixa eu voltar. Ah, irmão. Normal. A gente nem se conhecia. Mas graças a Deus você... Conseguiu ver quem eu era e... Eu espero ter mudado a sua percepção. Não. Com certeza. Mudou totalmente. Mas é um problema. Eu precisava te perder. Entendeu, irmão? É normal. Mas as vezes a gente julga o livro pela cara. É. Me desculpa. Eu já vou ir para o meu apartamento. Se você precisar dele, você pode pedir para ele. Ele está me ajudando. E olha... Amanhã eu tenho um presente para te dar, irmão. Sério? Sim. Talvez. Mas não coloque muita expectativa. É uma lembrança. Sim. Amanhã eu vou te buscar. Você é de coração. Já está de bom tamanho. Ok. Eu vou tomar um café de vocês. Eu estou indo. Obrigado. Por nada. Até amanhã. Até amanhã. Ele está passando os testes, mano. Mal sabe que ele vai ganhar um apartamento amanhã. Vai lá.